e olha nós aí de novo bom dia amigos e amigas é isso aí meus amigos agora vamos saber né o que que vai ter de almoço qual é o rango de hoje para você que ficou ansioso para saber o que seria de rango arroz eu acho que queimou esse alho aí é só para variar a família para variar eu dei uma queimadinha no alho para ficar mais gostoso a mandioca ou aipim frito eu adoro e também tem um feijãozinho ainda que eu vou esquentar vamos almoçar a família bateu a fome beber lá dentro tá doido para sair doido para sair tá as contrações aqui tá tensa tá soando nossa olha como que eu tô me acabando e aí Pinha tá saindo tá saindo aqui ó tá saindo e o ato tá aqui pulando também tá com fome meu filho tá com fome tá com fome já vamos almoçar vamos almoçar porque daqui a pouco tem que ir para a começando a passar mal vai ter que ir para o hospital já tô já já tô com com cólica danada aqui na barriga umas pontadas vamos na expectativa o ratuzinho tá chegando e o rango rolando aqui eu tô de bucho cheio eu também tô com bucho cheio bem cheio nove meses bom aí se prepara para a maternidade vou secar o cabelo já fiz a hidratação finalizando aqui ó já tá todo seco ufa tá muito quente o dia hoje mas finalizei aí o cabelo vamos ver se vocês vão adiviar agora o que que eu vou fazer eu vou ver o cabelo tudo para frente vou cortar mais ou menos aqui ficou perfeito mas acho que tá bom o cabelinho cortado não deu aquele ó mas tá bom eu vou mudar um pouquinho aí tira as pontinha do e aí é isso aí cortei o cabelo e aí que vocês acharam que com cara de nojenta pronto para maternidade é isso aí família começou a contração deu já bastante vezes e a gente tá indo aí para o hospital bom então a contração começou às 17 horas mais ou menos é agora são 19 e pouco e ainda continua a contração não não tá ritmada mas vamos lá ver se o nosso atorzinho aí já tá chegando né então toma aqui a caminho do hospital já deu três contração já no caminho tô contando aqui o tempo e bora lá chegamos aqui na maternidade família mais uma contração de 10 em 10 minutos tá dando contração vamos lá marcar tem o queimô tá tudo aqui vamos lá Não, não, não.